Cá, beto só. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Amém. 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 E aí 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 é assim? É assim, não é assim? Bem, não é assim? Temos que fazer um vídeo para fazer um vídeo para que você tenha gostado de um vídeo para que você tenha gostado de um vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.